E aí galera, pra quem acha que isso aqui não funciona São anos, tá? E Quase zero de oxidação Beleza? Mas sempre que eu uso Dei uma brincada ainda agora A gente vai lá E ó O que? O que? Primeiro eu passo esfregando pra fazer a limpeza Pra tirar algumas crostas Alguns pontinhos de oxidação Aí depois eu passo Levezinho pra poder Deixar O WD-40 Na máquina E ela já tem muitos anos E eu uso o WD-40 no meu facão Vocês já viram Novinho E tudo O meu Que precisa de Certa lubrificação E aí E aí Vamos lá. E é isso aí. Bom, depois de limpo a gente vem aqui de leve. Para deixar o produto na carabina. Aí aqui eu já não esfrego mais, tá? E agora tem que botar um chum. E agora? Pronto. 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 Assim eu deixo, beleza? Agora tá no ponto pra guardar.